Entendido como um dos maiores desafios para o desenvolvimento do Brasil, o ensino à distância vem se expandindo cada vez mais nas universidades públicas e não é diferente na Universidade Federal de Ouro Preto. Mas quais os dilemas para tratar desse tema? Quais os enfrentamentos que o ensino à distância tem? Para responder a estas e outras perguntas, nós temos no nosso consciência de hoje o professor Jaime Antônio Sardi, que tem graduação em administração pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, psicologia pela PUC do Paraná, mestrado em administração pública pela Getúlio Vargas também e doutorado em educação pelo Instituto Central de Ciências Pedagógicas de Cuba. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e nós estamos começando o nosso consciência. Jaime, antes de mais nada, muito obrigado mesmo pela tua presença aqui. Eu queria que, para a gente começar a conversar, que você fizesse uma síntese do que é a EAD, o Ensino à Distância, na UFOP. E, aliás, eu esqueci de um detalhe com você como é o diretor do Centro de Educação Aberta e à Distância da Universidade. Quer dizer, como é que... Uma breve síntese do EAD na UFOP, por favor. Olha, Marcelo, a UFOP é a universidade pública mais antiga no ensino à distância no estado de Minas Gerais e uma das primeiras no Brasil. Além de sermos a mais antiga em Minas Gerais, nós também somos a que tem maior número de alunos. Então, temos quatro cursos de graduação e dá aula nos estados de Minas Gerais, de São Paulo, da Bahia e no Acre. Nossa senhora. Os quatro cursos de graduação são? A administração pública, que tem maior quantidade de alunos, geografia, pedagogia e matemática. E também tem um curso de pós-graduação em gestão pública, que é oferecido para as prefeituras de Valadares, Ouro Preto, Barão de Cocás e, de vez em quando, para a CEMIG e para o próprio estado de Minas Gerais. Tá certo. Agora, Jaime, eu sei que para você, a gente ter o ensino à distância, isso envolve parcerias, né? Quer dizer, acho que as prefeituras têm que participar. Como é que funciona isso? Funciona da seguinte maneira. Antes da existência da Universidade Aberta do Brasil, em 2006, a UFOP tinha cursos à distância e fazia convênios diretamente com as prefeituras. Chegou um momento que nós tivemos cerca de 130 prefeituras parceiras nossas, lá pelo 2003, 2004. Mas com o surgimento da UAB no governo Lula, em 2006, então houve um rearranjo das estruturas e hoje funciona com o seguinte tripé. As prefeituras entram com a infraestrutura, os prédios, as instalações, os laboratórios de informática. As universidades entram com os cursos e o MEC com o fomento, paga as bolsas para os tutores. Porque o Brasil tem 6 mil e poucos municípios e só tem 60 universidades federais em torno disso, de maneira que não tem como haver universidades federais no Brasil inteiro. Então as prefeituras entram com a infraestrutura, o MEC com as bolsas e as universidades com os cursos. De sorte, então, que o que era antes só nas capitais, só nos grandes centros, hoje já está bastante interiorizado. Eu queria te perguntar o seguinte, nesse caso, existe alguma, além da construção do prédio, existe alguma outra contrapartida da prefeitura ou só apenas isso? Na verdade está funcionando da seguinte maneira, a Universidade Aberta do Brasil, que é um consórcio das universidades federais, funciona em Brasília, tem um coordenador e essa universidade ela lança editais e as prefeituras que têm interesse em que haja cursos no respectivo município deve se inscrever na época certa, na época dos editais e lá elas são avaliadas, os polos são visitados, credenciados ou não. Então a prefeitura deve desejar e manifestar em Brasília o interesse da existência deste ou daquele curso no respectivo município. Faz uns dois anos que não há editais, todavia nós já tivemos três nos últimos cinco anos, tá? Então já é bem razoável. E de vez em quando a gente é surpreendido que tem um polo lá longe no estado de São Paulo e a UFOP foi lançada lá no Acre, lá na Bahia, tá certo? Mas enfim, a internet acabou com o tempo e com o lugar, não é isso? Tá certo. A diferença de tempo e de lugar. Uma outra coisa que é o seguinte, alguém pode achar que o ensino à distância surgiu para acabar com o ensino presencial, isso não é verdadeiro. Na verdade o ensino à distância, ele é para complementar, em muitos casos, os cursos presenciais e há cursos que se prestam muito bem para a modalidade à distância. Então um não veio para matar o outro, de vez em quando alguém fica achando, não, o Acre, o ensino à distância vai matar o outro. Não, o propósito não é esse, é que os dois se auxiliem a conteúdos mais viáveis presencialmente e a conteúdos menos viáveis. Tá, mas a gente vai continuar esse papo, porque esse é um ponto-chave, mas daqui a pouco a gente está voltando, gente. Só um minutinho. Bom, estamos de volta no nosso Consciência de hoje com o professor Jaime Antônio Sardi. Jaime, você falou no bloco anterior, no finalzinho, você chamou a atenção para uma coisa que eu acho bem relevante, essa preocupação que tem de pessoas acharem que o ensino à distância você veio para substituir o ensino presencial quando não é. Não, absolutamente. E eu queria insistir um pouco nisso, quer dizer, e até pela dimensão do Brasil, que as pessoas, essa dimensão continental, como é que... queria que você falasse um pouco mais disso daí. Eu acho que o Brasil estaria ainda em outro patamar se não houvesse a internet e a possibilidade de interiorizar o ensino. Nós somos um país que apenas 12% dos jovens de 18 a 24 anos têm acesso a ensino superior. Se você pegar o Brasil e comparar com o Chile, Argentina, Uruguai, lá é 30% dos jovens dessa faixa etária que têm acesso à educação superior. Então nós somos um país continental, um país que tem aqueles rincões que durante muitos anos ficaram esquecidos e que eu acho que o ensino à distância se presta de forma excelente. Sem contar que o ensino à distância também exige do aluno um certo protagonismo. Então é importante que o aluno saiba que quando ele está estudando, ele está produzindo a si próprio, ele está se transformando e que ele vai ser o responsável pelo seu êxito ou seu fracasso. E se ele acoxambrar com ele mesmo, ele é que vai pagar pelo seu próprio fracasso. E o ensino à distância exige que o estudante estude para si, transforme a si, muito mais do que estudar só para o professor ou só para a prova. É, tem uma coisa que eu sei que em conversas assim, sempre quando a gente se esbarra, você chama a atenção disso, que é, acaba que o ensino no Brasil, ele gerou um problema na medida que ele colocava o aluno como um ser secundário e a responsabilidade é do professor. E quanto que, aí quando chega no ensino à distância, isso você chama a atenção sempre, todas as vezes que conversamos, se você tocou nesse assunto, é que o ensino à distância inverte, quer dizer, o protagonismo volta para o aluno na medida que ele que tem que administrar o seu tempo, ele que tem que saber que prazos devem ser cumpridos, não há como estender prazos no ensino à distância. Isso é um dado interessante, quer dizer, já é uma modificação em relação ao ensino presencial. Tanto que, só para terminar o raciocínio e devolver a palavra a você, eu me lembro até de casos em alguns países que o ensino à distância, um aluno do ensino à distância é até mais valorizado que um aluno do ensino presencial. Na medida que, em tese, fica claro que esse aluno do ensino à distância, ele sabe administrar o tempo, ele sabe cumprir prazos, ele sabe se organizar. Pelo menos em vários países eu já li um estudo sobre isso. Mas aí eu devolvo a palavra a você que eu já até me estendi demais. Os exames nacionais feitos pelo Ministério da Educação têm revelado que os alunos à distância têm se saído melhor nos exames pós-curso. De maneira que, então, nesse momento há uma vantagem para os alunos à distância, talvez exatamente por isso, pelo protagonismo. Então você vê que a didática, que é aquele negócio de alguém falar e o outro ouvir, a didática é uma ciência fora de moda. Depois da didática veio, você usa a palavra ensino-aprendizagem. Pra quê? Alguém ensina, mas tem que ter quem aprenda. Então é um processo de dois lados. Esse aluno, como é que é a relação dele com o ensino? Ou seja, ele precisa comparecer ao polo, existe um limite, ou melhor, pelo menos deveria existir um limite da distância da residência dele para o polo, que ele vai comparecer. Esse polo é lógico, fica numa prefeitura, numa cidade qualquer. Como é que é isso? Eu acho que tem uma legislação que estabeleceu que os polos das federais vão distar um do outro cerca de 100 quilômetros. Mas isso não tem sido muito respeitado. Às vezes há cidadezinhas de 20 quilômetros uma da outra e as duas têm polo da Universidade Aberta do Brasil. O aluno do Ensino à Distância recebe a disciplina pela internet e lá estão descritas as datas das provas em que ele deve comparecer ao polo, porque prova é uma atividade presencial. E há outras atividades também descritas. Na hora que ele abre lá o seu link da sua disciplina, ele vai estar, ele encontra as datas das provas, os conteúdos e também as datas em que o professor dá a videoconferência, as datas em que os tutores estão no polo, enfim. É interessante isso que você está chamando a atenção, porque quando se fala em Ensino à Distância, existem, até onde eu sei, várias possibilidades de se lidar com isso. E no caso específico da Universidade Federal de Ouro Preto, isso significa que para o nosso aluno, para o aluno da UFOP, ele é à distância, porém ele terá que comparecer. Quer dizer, digamos assim, em alguns momentos vira um ensino presencial ou semi-presencial, o nome que queira dar, ele vai ter que comparecer. Então, ele tem que estar atento a isso. Quer dizer, não adianta um aluno, onde eu quero chegar, não adianta um aluno, ah, eu quero me candidatar a uma vaga via Enem, né, porque tudo é pelo Enem, é do Acre para se inscrever no polo de Minas. E conselheiro Lafayette. Conselheiro Lafayette. E ele sabe, olha, você vai ter que comparecer, tem apresentações de trabalho, como qualquer universidade. Isso é importante. Então, o ideal é que o aluno resida próximo do polo, porque é nesse polo que, vão acontecer as avaliações, os exames, e é nesse polo que tem a biblioteca, é nesse polo que tem a videoconferência e, sobretudo, é nesse polo que está o tutor, que supostamente, em tese, é o que vai auxiliá-lo a tirar eventuais dúvidas. E é esse polo que tem contato com a universidade. Então, por isso que se insiste muito que o polo seja bastante equipado, seja um lugar agradável, que tenha muitos livros, que tenha muitos espaços de reuniões, porque o polo é, de certa forma, o que deve atrair o aluno para conversar com os outros alunos, conversar com os tutores, consultar livros e etc, etc. Porque você chamou, você citou isso e uma falha minha, eu deveria ter insistido, essa figura do tutor, porque tem a figura do professor, tem o tutor à distância, se eu não sou enganado, que atua aqui em Ouro Preto, via internet, ele interage com os alunos, e tem o tutor presencial, que atua diretamente com os alunos. Quer dizer, então existe toda uma série de engrenagens, que espera-se, essas engrenagens devam estar bem azeitadas, para que o ensino funcione. E daí, o que você chamou a atenção, e eu gosto sempre de insistir nisso, nessa tua fala, a respeito do protagonismo do aluno. Quer dizer, é um aluno que ele não pode ser passivo, não fazer absolutamente nada e achar que o mundo vai resolver para você o problema, né? Isso é bastante interessante. Agora, Jaime, tem muito mais coisa ainda para a gente conversar, e eu vou pedir mais um intervalinho aqui para a gente voltar em alguns temas que eu queria abordar com você. Gente, é só um minutinho, a gente já está voltando. Estamos de volta com o nosso Consciência, com o professor Jaime Antônio Sardi. Jaime, vamos lá, nós já tratamos então de uma síntese do Ensino à Distância na Universidade Federal de Ouro Preto, já abordamos agora no bloco anterior a questão da condição do aluno, você chama sempre a atenção do protagonismo e tal. Agora, em frente a isso, o que você vislumbra? Qual é o futuro da EAD, na UFOP pelo menos? O que se pode esperar desse Ensino à Distância? Olha, o que eu tenho observado aqui na UFOP é que quase todos os dias algum professor de curso presencial quer disponibilizar o conteúdo da sua disciplina presencial nos mesmos moldes que os alunos à distância recebem esse conteúdo. Então, o que a gente está vendo é o seguinte, o Ensino Presencial se aproximando do Ensino à Distância e aquele Ensino à Distância que era puramente à distância está se aproximando do Ensino Presencial. De sorte que está havendo uma convergência. Nenhum vai ser tão católico e nenhum vai ser tão protestante. Não é isso? Então há uma aproximação. Determinadas disciplinas dos cursos presenciais serão, passarão a ser à distância, acredito eu. E vice-versa. Acho que até tem uma legislação que trata disso, que permite, acho que 20%. Nesse momento, 20% das disciplinas dos cursos presenciais podem ser lecionados à distância. E eu soube que estão querendo passar de 20% para 40% das disciplinas, ou seja, quase metade dos cursos. E eu acho que isso vai acontecer. Aqui na UFOP nós estamos tentando disponibilizar alguns servidores, que são equipamentos de informática, para que os professores dos cursos presenciais coloquem ali todo o seu conteúdo, todas as suas atividades, de maneira que o aluno também em casa, quando ele tiver dificuldade, ele pode acessar essa página do professor. Já em outras universidades, mesmo a UFMG, já tem isso, mas nós ainda não. Mas estamos caminhando para um hibridismo, digamos assim. Então o futuro da IAD na UFOP, eu acho que nós vamos ter 50% de alunos em cursos presenciais e mais de 50% de alunos à distância, como já quase é nesse momento. É isso que eu ia falar, porque os números são muito próximos, né? O ensino presencial, se não me engano, está com cerca de 8 mil alunos e a distância está com 6 mil. Eu acho que a tendência é que os dois se aproximem e fiquem num número parecido. Ademais, vai ter essa miscigenação, esse hibridismo, que vai fazer com que as coisas cheguem juntas. Quando eu cheguei na UFOP, em 92, tinha 2.400 alunos à universidade. Tinha 12 cursos de graduação. 2.400 alunos no total. Hoje, só o SEAD tem 6 mil alunos. Significa que nós avançamos, assim, a passos galopantes nessas duas décadas. Mas você chamou a atenção de uma coisa aí, a respeito, quando você situa, um ou dois minutos atrás, a respeito desse hibridismo que os cursos presencial e à distância estão criando, um pegando um pouco do outro. E aí você coloca a questão dos provedores. Quer dizer, então, mesmo essa expansão, ela exige também um acompanhamento de infraestrutura. Não há como. Não, porque é importante a gente frisar isso, porque às vezes as pessoas pensam que internet é uma coisa etérea, né? Não. Não, na verdade existe um computador. Existe uma máquina que armazena as informações todas para que elas possam estar disponíveis na rede mundial de computadores. Então, sem essas máquinas, não há como você expandir coisa nenhuma, né? Sem as máquinas, os técnicos que desenvolvem o software e sem a manutenção dessas máquinas. Exatamente. Nós lá aqui na UFOP temos, acho que uns 10 técnicos em informática que ficam praticamente 24 horas dando assistência para que a plataforma funcione. Isso só para o SEAD? Só para o SEAD. Quer dizer, então não é uma coisa simples, né? Então, isso para ter, conforme você acabou de citar agora, aproximadamente os 6 mil alunos. 6 mil alunos. 6 mil alunos no ensino à distância. Então, você tem essa infraestrutura. Na medida em que você queira aumentar, obviamente essa infraestrutura vai ter que crescer junto, porque senão inviabiliza. Ofertar disciplinas para os cursos presenciais à distância, essas engenharias que nós temos, vai exigir mais máquinas e mais funcionários, mais técnicos, etc, etc. Tá certo. Você como diretor do SEAD, quantos alunos você espera ter no SEAD no final de 2012? Olha, atualmente nós temos 6. Acredito que teremos 8 mil na virada do ano, no próximo ingresso, em fevereiro, março. Agora, com todas essas demandas, eu estive ontem lá no governo do estado de Minas Gerais, lá naquela cidade administrativa, e o governo do estado de Minas perguntou-nos se a UFOP conseguiria assumir 84 CVTs, Centros Vocacionais Tecnológicos, que pertencem ao governo do estado e que já existem, já tem uma infraestrutura e tem até um canal de TV próprio. Então, 84 municípios novos. Se isso acontecer, nós ultrapassaremos os 12 mil alunos presenciais de que o professor Jules fala. Com toda certeza. Mas esse, então, é mais o desafio para o SEAD, para o Ensino à Distância. Jaime, olha, muito obrigado mesmo por esse papo, obrigado pelo teu tempo. Gente, espero que tenha sido tão agradável para vocês quanto foi para mim e até o nosso próximo Consciência. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.